No vídeo de hoje eu vou falar sobre as melhores lojas na questão de resolver os problemas dos consumidores nos últimos 30 dias, ou seja, as empresas que mais resolveram problemas dos seus consumidores nos últimos 30 dias. Se você quer saber sobre as empresas com o pior desempenho, deixe o like. Se esse vídeo bater 150 likes, eu vou fazer um vídeo expondo as piores empresas dos últimos 30 dias. Então, solta o dedo nesse like, se inscreve nas redes sociais, é muito importante seguir no Twitter, Instagram, Facebook, dar um apoio moral bacana, me faz querer continuar. E todas as redes sociais do canal, basta escrever lá, arroba, compra, segura, ytb, tanto no Twitter como no Face e no Insta, não tem erro, arroba, compra, segura, ytb, tá aparecendo aí na tela. Então, muito obrigado e vamos começar aí. Primeiro colocado é a Magalu, segundo o reclame aqui, eu quase falei Magali pra rimar com reclame aqui, mas é a Magalu, tá? Então, segundo o reclame aqui, ela tem o melhor desempenho, chegou aos 96% e alguma coisa por cento, quase 100% do índice de resolução, se não me engano, ou seja, resolveu quase todos os problemas nos últimos 30 dias. Ah, mas se ela resolveu os problemas é porque ela tem muitos problemas. Não necessariamente, tá? O índice de solução é a porcentagem, então se ela teve, sei lá, mil, ela resolveu quase todos os mil. Essa que é a questão. Não significa que ela tenha sido a mais reclamada, mas ela foi a que melhor resolveu dentro da demanda de reclamações que ela recebeu. Olha aqui no reclame aqui dela, tá? A nota é 8.6, o selo RA1000, bem difícil, poucas lojas tem, significa que ela se destaca aí, tá? Ela é uma das melhores empresas do reclame aqui. Reclamações respondidas, 94.8%, as que não respondeu provavelmente são as que chegaram e ela vai responder depois, né? Porque demora para responder um pouco, mas é uma empresa que responde todas as reclamações. Voltaria a fazer negócio 80,6%. Índice de solução, 93, de solução, né? É 93.1%, nota do consumidor 7.8%, bem legal aí a Magazine Luiza, tá? E depois dela nós temos em segundo lugar a Americanas, tá? Americanas, eu peguei aqui o desempenho do Marketplace da Americanas, que foi muito bom, tá? É, Marketplace, para quem não sabe, é quando você compra um produto e quem entrega é outra loja, parceira do site. A Americanas responde por essas reclamações, então você pode ver que realmente conseguiu resolver as reclamações até das lojas que vendem no site, tá? Tá numa colocação muito boa, por sinal. Então, bem bacana a gente olhar aqui o reclame aqui da Americanas, para ver como é possível, né, a empresa melhorar. Porque antigamente o Marketplace da Americanas era bem ruim, agora tá bem bacana, tá? Nota 8.5%, esse aqui eu reclamo aqui só do Marketplace, não são nem os produtos vendidos pela Americanas, são vendidos por parceiros. E aqui o desempenho é pior do que na loja oficial da Americanas, tá? Do que no perfil oficial da Americanas naquela máquina. Então a Americanas tá de parabéns, tanto o Marketplace ou comprando direto deles, tá valendo muito a pena. Eu sei que às vezes eu falo ponto, às vezes eu falo vírgula, tá? Então, me perdoe, eu não tenho uma lógica a seguir, meu cérebro é meio doido, tá? E a nota do consumidor é 7,49, bem interessante também, tá? E agora a gente vai pra terceira colocada aqui, que é nada mais, nada menos do que a Amazon. A Amazon, ela fica aí em terceiro lugar, segundo o reclame aqui. A Amazon que chegou no Brasil e muitas empresas melhoraram, né, pra concorrer com a Amazon, que oferece um serviço bem interessante, tá? A Amazon tem a nota 8.5, ela não tem o selo RA ainda, né, pode melhorar um pouco ainda, tem bastante reclamações nos últimos seis meses, um número é grande, como todas mostradas aqui, né, que são grandes e-commerce. É, um índice de solução no 84.3%, voltarei a fazer negócio 81.1%, 99.7% de reclamações respondidas. A nota do consumidor é 7.83, bem interessante o desempenho da Amazon aqui, tá? E o mercado livre, o mercado livre, se você não acredita, tá? O mercado livre tem sim, é, um custo-benefício bacana, segundo o reclame aqui, tá? O mercado livre teve nos últimos dias aí, 94.2% das reclamações respondidas e um índice de solução de 76.7%. Tem um caminho pra melhorar, sim, mas já não é tão ruim, tá? É aceitável, é um resultado ok, tá? O mercado livre melhorou bastante, tá usando mais transportadoras do que o Correios agora e tá indo bem. Então, ponto positivo pro mercado livre. E pra finalizar, nós temos a Net Shoes, que é uma empresa do grupo Magazine Luiza, perdão, da Magalu, tá? E até onde eu sei. Teve um índice de solução bem interessante também, tá? Curioso aí, o pessoal comprando bastante roupa, então, né? E aí, tendo facilidade pra trocar as meias e os tênis que vêm errados, né? Então, olha só que bacana, brincadeira essa parte, né? 96.9% das reclamações respondidas, 93.3% do índice de solução bem alto. Não sei porque ela não tá mais bem posicionada, né? E 8.02% na nota do consumidor. Por cento não, 8.02, né? A nota do consumidor. Bem interessante, cara. O selo R.A.1000. Eu acho que poderia estar mais bem colocado, mas claro que eles usaram o critério deles, né? De índice de solução, porcentagem. Então, é isso, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda demais. Deixa o like aí se você quiser ver o vídeo das empresas com o pior desempenho nos últimos 30 dias. Eu vou dar duas semanas pra gente cumprir essa meta, tá? E aí eu posto o vídeo caso a gente chegue a 150 likes. Tamo junto, se inscreve no canal. Valeu e fui!